Coração na cama pros inscritos do nosso canal, assim Na porta de uma boleta, na gata daquele joitão Cadeira amarela, camisa no outro cigarro, na orelha e palco a dor Não olhe de canto, olhe de canto, esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou Que me atira de medo e grão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Germe alto e diz que ama, depois se esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Germe alto e diz que ama, depois se esquece de vez Coração na cama pros inscritos do nosso canal Na porta de uma boleta, na gata daquele joitão Cadeira amarela, camisa no outro cigarro, na orelha e palco a dor Não olhe de canto, olhe de canto, olhe de canto, esse cidadão Que nunca perdeu o amor e chorou Que me atira de medo e grão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Germe alto e diz que ama, depois se esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Germe alto e diz que ama, depois se esquece de vez Simbora, deixa seu like e compartilha com seus amigos E valeu!